Uns 10 minutinhos de votação aqui de requerimentos, está bem? Então, peço só a compreensão dos nossos convidados e convidadas. Prometemos que vamos ser mais ágeis possíveis. A número regimental declara aberta a 14ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os projetos de lei 4.100 de 2022 e 3.903 de 2022, que tratam da repartição do percentual do ICMS educacional pertencente aos municípios instituídos pela Emenda Constitucional 108 de 2020. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. Ofícios da Secretaria do Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 1.486, 1.693, 1.698, 1.905, 1.907, 2.225, 2.229, 2.230, 2.231, 2.232 e 2.234 de 2023. Ofício da Universidade do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 1.694 de 2023. Ofício do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2.396 de 2023. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Então, acompanhe o nosso quórum de votação, deputado Leleco. Não? Ah, tá. Perdão. Acompanhe o quórum de votação, deputado professor Clayton, deputada Lohan e deputada Beatriz Serqueira. Eu vou fazer a leitura dos requerimentos em bloco, se algum colega quiser destacar para votá-lo em separado. O que não for destacado, nós votaremos em bloco ao final. Requerimento de comissão 3.000, os requerimentos que eu vou ler a seguir são todos de autoria da deputada Lohana. O 3.267, que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que todos os alunos do primeiro ano do ensino fundamental da Escola Estadual Padre Matias Lobato, situada no município de Divinópolis, sejam contemplados com os livros didáticos, tendo em vista que, conforme informações e demandas trazidas a este gabinete, não há livros didáticos suficientes, razão pela qual vários alunos permanecem sem o material. Requerimento 3.359, que seja encaminhado à Universidade Federal dos Vales de Equitinho e Mucuri, em Teóflotone, pedido de providências para que a reitoria possa destinar e alocar parte da verba anual como subsídio universal para custeio das refeições ofertadas no restaurante universitário, e, especialmente, campos universitários, cujo café da manhã possui o valor a partir de R$ 5,27, enquanto o almoço ou o jantar, o valor de R$ 13,14. Preços estes muito elevados e distoantes da realidade vivenciada pelos alunos, têm viabilizado o acesso à maioria dos usuários. Oportunamente, ressalta-se que os restaurantes universitários, a baixo custo, são conhecidos em todas as universidades do Brasil, fazem parte da estrutura dessas universidades. Confrontar a política de universalidade dos restaurantes universitários é confrontar-se com a política mais ampla de permanência que as universidades dispõem. É um ataque direto às condições de permanência no interior das universidades, razão pela qual solicita-se especial atenção e priorização a esta política através do atendimento à presente solicitação. Requerimento 3.370, que seja encaminhado à Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis, pedido de providências para que, caso ainda não tenham sido, sejam distribuídos a todos os alunos da Escola Estadual Rosa Vaz, os livros didáticos editados em 2023, tendo em vista que até esta data, conforme informações dos pais, alunos, especialmente do quarto ano, não haviam recebido os livros. Oportunamente, requer ainda providências para a realização de reforma da cantina, cobertura do pátio, colocação de abas laterais na quadra. Requerimento 3.371, que seja encaminhado à Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis, à Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam devidamente apurados e esclarecidos os fatos acerca da suposta instalação de câmeras nos banheiros masculino e feminino da Escola Estadual Zezé Lima, localizado no bairro itaunense, em Itaúna. Requerimento de comissão 3.373, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a implementação das seguintes ações. A. Melhor sistema de pesquisa, ciência e tecnologia para as escolas de Minas. B. Um sistema e um calendário oficial para feiras de ciências nas escolas. C. Maior investimento para fomentar pesquisa escolar. Requerimento 3.376, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que sejam realizadas melhorias, reparos e reformas na Escola Estadual José Manuel, situada à Rua Minas Gerais, 1.448 Araújos, especialmente para a restauração da quadra com pintura e troca de alambrados, substituição de portas das salas, alocação de um laboratório de ciências, entre outras melhorias que são necessárias e podem ser constatadas através da oitiva da comunidade escolar. Requerimento de comissão 3.461, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja realizada em caráter de urgência, manutenção e reparos necessários do imóvel localizado na Praça Milton Campos, 1.140, onde funciona a Escola Estadual Miguel Gontijo, em Bom Despacio. O pedido se justifica por quem visita o local. No dia 15 de maio do corrente ano, foi constatado que as instalações da escola estão em péssimas condições, com muitas achaduras, paredes morfadas, vidros quebrados, etc., colocando em risco a integridade física, a saúde e até mesmo a vida dos adolescentes que ali estudam e dos profissionais da unidade escolar. Requerimento de comissão 3.500, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providências para que seja realizada a prorrogação do concurso público edital UENG 02-2019, que possui como termo final de validade a data de 25 de novembro de 2023. A prorrogação se justifica tendo em vista a existência de candidatos aprovados fora do número de vagas e a necessidade de provimento efetivo dos aprovados. Requerimento de comissão 3.618, que seja encaminhada ao Secretário de Estado da Educação, pedido de informações nos termos abaixo delineados. A. Política pública relacionada à inclusão de pessoas com altabilidades, superdotação, estão sendo desenvolvidas nas unidades de ensino do Estado. Esclarecer as políticas de forma pormenorizada. B. No âmbito da Secretaria Municipal de Ensino, existe um cadastro de estudantes com altas habilidades, superdotação? C. No momento da matrícula em instituições de ensino do Estado, existe um campo específico para preenchimento e identificação das pessoas com altas habilidades ou superdotação? D. Qual protocolo adotado para instituições de ensino do Estado diante da suspeita de que alguma criança ou adolescente matriculado apresente altas habilidades ou superdotação? E. São realizados cursos de formação continuada dos professores e profissionais da educação no Estado, sob intervenção a ser feita em crianças e adolescentes com altas habilidades ou superdotação? F. Existe política pública desenvolvida no âmbito da saúde do Estado para identificação e intervenção correta de pessoas com altas habilidades ou superdotação? Todos esses requerimentos são de autoria da deputada Luhana. Requerimento de autoria de número 3.271, de autoria do deputado Douglas Mello, seja encaminhada ao Ministério da Educação em Brasília e pediu de providências para ampliação do Campo Sete Lagoas, a Universidade Federal de São João del Rey, situada na cidade, e ampliação da oferta de novos cursos de graduação no referido Campos. Requerimento 3.290, de autoria do deputado Coronel Sandro, que seja realizada a audiência pública para debater a questão das escolas cívico-militares no Estado de Minas Gerais, em especial aquelas que serão abandonadas pelo governo federal, conforme decisão do Ministério da Educação de extinguir o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. Requerimento de autoria da deputada André de Jesus, de número 3.363, que seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação em Belo Horizonte, pediu de providências acerca dos programas, projetos e ações desenvolvidos em observância à Lei 10.639, de 2003, e à Lei 11.645, de 2008. Bem como se existe normativa que regulamente a formação de equipes destinadas ao trato com a temática da educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígenas escolas estaduais, e como é realizado o acompanhamento da formação. Se foram ofertados, no último ano letivo, cursos de formação e capacitação para professores sobre a temática de educação das relações étnico-raciais e em cumprimento à Lei 11.645 e 10.639. Se existem orientações sistematizadas sobre o preenchimento integral das fichas de matrícula dos estudantes pelas unidades escolares, com ênfase em formação sobre raça-cor. Se existe acompanhamento dos materiais didáticos, paradidáticos e pedagógicos utilizados nas unidades escolares, tendo como foco a identificação de material racista, preconceituoso ou que incite a discriminação ou perpetuação de estereótipos sobre a população negra indígena. Se existe no canal da ouvidoria da secretaria um filtro específico sobre denúncias de casos de racismo, preconceito, discriminação e intolerância a qualquer ou qualquer outra situação que envolva a comunidade escolar e que tenha como ativador o marcador corraça. Qual o protocolo existente para o acolhimento e tratamento de casos de racismo ocorridos no ambiente escolar? Se existe no projeto político-pedagógico o desenvolvimento de ações continuadas de promoção da igualdade racial, para além das atividades comemorativas do dia-semana da consciência negra, comemorada em 20 de novembro. Se existe materiais pedagógicos específicos para o trabalho com a educação das relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileiras e indígena. Qual o montante de recurso orçamentário disponibilizado para o monitoramento do cumprimento da lei 10.639 e 11.645? Requerimento de autoria do deputado Betão. Os próximos requerimentos todos que eu vou ler são de autoria do deputado Betão. O 3.384, que seja encaminhado ao secretário do Estado da Educação, pedido de informações sobre o número de cargos vagos lotados para professor de língua inglesa na rede pública da cidade de Murié, incluindo todos os cargos vagos, dentre eles os decorrentes de morte, aposentadoria e de aplicação da pena de demistal. Requerimento 3.390, que seja encaminhado ao secretário do Estado da Educação, pedido de informações sobre o andamento do início da obra de restauração das instalações elétricas da Escola Estadual Clorindo Burnier, localizada na Rua Cabo Raul José Maria, na cidade de Juiz de Fora. Recentemente, a infraestrutura elétrica da escola foi danificada, comprometendo principalmente seu funcionamento. Portanto, se faz necessário compreender o progresso da referida obra. O requerimento de comissão 3.391, que seja encaminhado ao secretário do Estado da Educação, pedido de informações sobre o andamento do início da obra da ampliação da quadra da Escola Estadual Bernardo Mascarenhas, localizada na Avenida Antônio Huitzel, da cidade de Juiz de Fora. A comunidade escolar anseia por esta obra e que contribuirá com a saúde física e mental dos alunos, além de incentivar a prática de diferentes atividades e promover interação social. Requerimento 3.399, que seja encaminhado ao secretário do Estado da Educação, pedido de providências para que seja executada em regime de urgência o termo de compromisso. 101.0052, de 2023, que dispõe sobre o repasse do montante de R$ 1.449.218,51, com vista à ampliação da reforma da Escola Estadual Eunice Wagner, localizada na colônia Padre Damião, São Domingos, Ubar. Esses foram requerimentos de autoria do deputado Betão. Requerimento de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, de número 3.407, seja realizada a audiência pública para debater e discutir os impactos do uso e evolução da inteligência artificial no que toca à privacidade e proteção de dados. Requerimento de comissão 3.410, de autoria do deputado Bosco, que seja formulado o voto de congratulações com Luciano Lopes Pereira, pela posse de diretor administrativo e secretário-executivo da Universidade Federal de Vistosa, em Minas Gerais. Requerimento de autoria do deputado Celinho de Citrocel, de número 3.553, que seja formulado o voto de congratulações com o Instituto Casa Viva Educação e Cultura e sua diretoria e os demais trabalhadores e trabalhadoras pela inauguração da sua nova sede. A inauguração coroa o acúmulo de experiências pedagógicas vitoriosas desenvolvidas pela escola desde 2015, combinando aprendizagem significativa, funcionamento democrático, participativo, gestão autônoma e horizontal e o desenvolvimento de uma consciência social e humanista entre a comunidade escolar e na sociedade como um todo. Requerimento de autoria do deputado Cristiano Silveira, de número 3.570, que seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação, pedido de informações a respeito da situação do repasse do valor do auxílio devido aos estudantes da escola Index, em Pouso Alegre, credenciado no projeto de educação técnica Trilhas do Futuro, do governo estadual, procedendo à sua normalização. Requerimento de comissão, de número 3.569, de autoria do deputado Leleco Mentel, que seja realizada audiência pública no município de Natalândia, para debater acerca dos saberes e fazeres agroecológicos, na experiência dos 30 anos da prática, nesse aspecto da Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas, a ser realizado no bojo do seu 12º Seminário Estadual das Escolas Família Agrícolas de Minas Gerais. Esse evento será realizado no dia 29 de setembro, às de 8 às 12, na Escola Família Agrícola de Natalândia. Requerimento de comissão 3.514, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, Macaé Varisco, Lohana, Betão e professor Cleiton. Que seja realizada audiência pública para debater o motivo da Fundação Ezequiel Dias não ter recebido a condecoração da Ordem Nacional do Mérito Científico durante a cerimônia realizada no dia 12 de julho do corrente ano em Brasília, convidando-se para a mencionada reunião o senhor Felipe Fonseca Thier, presidente da instituição, para prestar esclarecimento sobre o tema. Requerimento de comissão 3.505, que seja realizada audiência pública para debater esclarecimento sobre a Fundação Ezequiel Dias não ter recebido a condecoração da Ordem Nacional do Mérito Legislativo durante a cerimônia realizada no dia 12 de julho do corrente ano com a convocação do presidente da instituição, senhor Felipe José Fonseca Thier. Esse requerimento é assinado pela deputada Macaé Varisco, Lohana, Beatriz Serqueira e pelos deputados Betão e professor Cleiton. Consulto os colegas se eu posso fazer a votação dos requerimentos em bloco ou se algum colega quer destacar algum requerimento para a votação em separado. Não havendo destaque, os requerimentos estão em votação. O deputado e as deputadas que concordam com os requerimentos permaneçam como se encontram. Presidente, posso pedir para suspender, para trocar uma palavra com V. Exª? Os requerimentos estão aprovados, os trabalhos estão suspensos por alguns minutos. Os trabalhos estão reabertos. Eu passo a presidência para a deputada Lohana para a votação de requerimentos de minha autoria. Bom dia, presidenta. Bom dia, deputados. Professor Cleiton, Leleco, companheiros de comissão. Também queria cumprimentar o deputado Zé Guilherme. Cumprimento todos os presentes para essa audiência de convidados. Vamos à leitura dos requerimentos. Requerimento de comissão nº 3.239, de 2023, da senhora presidenta da Comissão de Educação, que requer que nos termos do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a importância, fortalecimento e a expansão do Estudo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Requerimento de comissão nº 3.489, também da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja formulado o voto de congratulações com a professora Flaviana Tavares Vieira, pela nomeação para exercer o cargo de vice-reitora da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucurim. Requer ainda que seja dada a ciência da manifestação à professora Flaviana. Requerimento de comissão nº 3.490, da excelentíssima presidenta da Comissão de Educação, requer que seja formulado o voto de congratulações para o professor Eron Laiber Bonandim, pela eleição da comunidade acadêmica como primeiro colocado, bem como é pela nomeação para exercer o cargo de reitor da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e que seja dada ciência ao professor. Requerimento de comissão nº 3.491, que requer que seja realizada a audiência pública para debater a importância da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucurim para o desenvolvimento do Estado, fazer a apresentação do plano de gestão da nova reitoria e proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações para o professor Eron Laiber Bonandimã e com a professora Flaviana Tavares Vieira, respectivamente reitora e vice-reitora da UFVJM. Requerimento de comissão nº 3.492, que requer que seja realizada a audiência pública para debater a importância da vacina terapêutica para o tratamento da dependência em cocaína e crack em desenvolvimento na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e a ação estratégica de inovação tecnológica no desenvolvimento de medicamentos. Requerimento de comissão nº 3.493, de 2023, requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do projeto de lei 875, de 2023, de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, de profissional para o exercício das funções de magistério da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e das outras providências. Requerimento de comissão nº 3.501, que requer que seja realizada a visita ao Parque Tecnológico de Belo Horizonte, BHTEC, para conhecer as iniciativas voltadas para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social, além da introdução de inovações e transferências de tecnologia. Requerimento de comissão nº 3.502, requer que seja realizada a audiência de convidados para debater a importância estratégica dos parques tecnológicos para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, bem como os desafios, potencialidades e perspectivas para a promoção e desenvolvimento de ecossistemas de inovação da sociedade e conhecimento. Requerimento de comissão nº 3.503, requer que seja realizada a audiência pública para debater a importância da Fundação Ezequiel Dias, FUNED, para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, bem como para realizar uma avaliação da proposta de federalização da instituição. Requerimento de comissão nº 3.555, que requer que seja realizada a visita à Advocacia-Geral do Estado para tratar do cumprimento do acordo de greve da Unimontes e da UENG, que tem as seguintes etapas. Incorporação da gratificação de desempenho da carreira de professor de educação superior e gratificação de incentivo à docência. Aumento do percentual das dedicações exclusivas para 50% e implementação da nova estrutura de carreira, além do pagamento dos DES pendentes desde 2016. Requerimento de comissão nº 3.621, de 2023, requer que seja realizada a audiência pública em Patinga para debater os impactos da adesão ao projeto Mãos Dadas de Autoria do Governador do Estado para a Comunidade Escolar do Município. Requerimento de comissão nº 3.623, requer que seja realizada a audiência pública para debater a importância das manifestações culturais como forma de promoção do desenvolvimento integral dos estudantes na educação. Requerimento 3.624, requer que seja realizada a visita e a ocupação do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas MLB, no prédio situado na Rua da Bahia 1065, centro, no município de Belo Horizonte, para conhecer o trabalho da creche comunitária que é desenvolvido na ocupação. Os requerimentos vão ser votados em bloco, então, em votação, os requerimentos. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos e eu devolvo a presidência para a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputada Lohana. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Quero agradecer os convidados e convidadas. Nós ficamos aí uns 20 minutinhos fazendo votação de requerimentos, mas quero um procedimento necessário dos trabalhos aqui da comissão. Então, já estão conosco aqui compondo a nossa mesa de trabalhos dessa audiência e vou fazer o registro. Representando o secretário de Estado da Educação, assessora estratégica da Secretaria de Estado da Educação, Clara Pinheiro Oliveira Costa. Clara, obrigada. A minha dúvida é com a organização, exatamente. Talvez com essa dúvida de organização. Mas, compõe a mesa aqui conosco, então, por gentileza. Bem-vinda. Mas, quem está aí também está compondo a mesa conosco. Esse formato aqui desse plenário nos possibilita isso. Quero agradecer muito a presença e convidar para compor a mesa conosco aqui também a Ana Carolina Coelho, que é a promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e de Defesa da Educação e já uma parceira aqui da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Quero também convidar o prefeito municipal de Pompeu, que aqui está representando a Associação Mineira de Municípios, o prefeito Oséias da Silva Campos. Convidá-lo também a compor a mesa aqui dos nossos trabalhos. Sim, ele já esteve com a gente também. O Oséias já esteve conosco, inclusive, na audiência anterior. Não é? Já? Deputada, eu e o Cleiton vão ficar aqui para ajudar. Vocês são generosos. Eu quero convidar Diego Severino Ross, que é economista e coordenador técnico do Diese e do Sindyute, também para compor a mesa dos nossos trabalhos. Eu quero registrar que nós também convidamos o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Cláudio Couto Terrão. O conselheiro teve uma dificuldade de agenda, justificou comigo, esteve no nosso gabinete, trazendo as considerações do debate que nós faremos aqui, mas justificar a ausência dele. Quero dizer também que nós convidamos a União dos Dirigentes Municipais de Educação, a um DIMI, que também ainda não está conosco. Quero registrar a presença da Adriana Costa Lira, assessora do CAL Educação, que é o Centro de Apoio Operacional aos Promotores de Justiça e Defesa da Educação. Quero registrar que está aqui conosco, também já é uma parceira da Comissão de Educação, Denise de Paula Romano, que é coordenadora geral do Sindyute, e também registrar vários profissionais da educação, acompanham aqui os debates, como sempre, da Comissão de Educação. O pessoal que está aqui, imagino que é da Associação Mineira de Municípios, então quero cumprimentá-los e agradecê-los também pela presença aqui conosco nessa reunião da comissão. E também estou vendo gente da Educação ali do Sindyute também cumprimentar mais uma vez e agradecer a comissão. Eu quero pedir desculpas por esse formato, mas era o auditório que nós tivemos condições de agendar, mas acho que a gente vai conseguindo acompanhar os nossos trabalhos e os nossos debates. Bem, essa é a nossa terceira. Esse ano é a segunda audiência que nós realizamos sobre o ICMS Educacional. Em 2022, nós também realizamos uma audiência. Nós realizamos sempre a audiência com esses mesmos parceiros, se vocês buscarem lá a memória das audiências, não é? Na perspectiva de que nós pudéssemos contribuir para que, em Minas Gerais, nós avançássemos na legislação que fizesse aí a regulamentação do ICMS Educacional. O governo teve os dois anos para enviar o projeto de lei à casa, não o fez. Na audiência que nós promovemos na legislatura passada, nos informou que não enviaria e, esse ano, novamente, nos informou que não enviaria. E que, portanto, a regulamentação do ICMS Educacional aconteceria através dos projetos que estão em tramitação aqui na Assembleia. Nós temos dois projetos. O de autoria do deputado Zé Guilherme, que é o de número 3.903, de 2022. E o meu, eu sou autora do projeto de lei 4.100, de 2022. Então, a regulamentação do ICMS Educacional em Minas Gerais será feita através da proposição de dois parlamentares nessa casa. O projeto de lei já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado nesta terça-feira, desta semana, e chegou à Comissão de Educação. Então, a Comissão de Educação é a próxima que dará o parecer, e aí o parecer de mérito, e, na sequência, ele irá para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Não é isso? E, na sequência, ficará pronto para a votação em plenário. Então, essa será a tramitação do projeto de lei. Então, quando nós construímos, e a tramitação da regulamentação é um compromisso do presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins Leite, que entendeu a importância dessa tramitação e a nossa responsabilidade, enquanto Poder Legislativo, de fazer essa regulamentação. Porque os municípios já tiveram prejuízo, esse ano, pela não regulamentação. Então, o nosso exercício e esforço é que esse prejuízo não se repita para 2024. Então, é um compromisso de agenda prioritária do presidente da Assembleia Legislativa. Então, nós iniciamos com essa segunda audiência, esse ano, sobre o mesmo assunto, para avançarmos. Porque a audiência é um mecanismo de participação para nós discutirmos o conteúdo dos projetos, ouvirmos. Aqui nós temos uma grande e importante representação. E, através dessa escuta, que essa escuta ajude na elaboração dos pareceres, no caso da educação e, no caso também, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e ajude no posicionamento dos deputados que votarão em plenário, em dois turnos, esse projeto. Então, foi um processo que a gente construiu. Dá mais trabalho, mas a ideia é dar trabalho mesmo. Porque a gente tem que construir, conversar de forma pública, de modo que as pessoas tenham condições de participação. Então, são essas as considerações. Eu pergunto, consulto o deputado Zé Guilherme se gostaria de fazer as suas considerações nesse momento. Obrigado, presidenta Beatriz Serqueira. É isso mesmo, deputada. É nesse viés. A Casa está fazendo a construção, capitaneada pelo nosso presidente, o deputado Tadeu Martins Leite. Estamos aqui hoje à Comissão de Educação e à próxima comissão em que irá tramitar também temática que é a Fiscalização Financeira e Orçamentária. e acreditamos que, através desse diálogo, de escutar as pessoas envolvidas e que nós juntos possamos fazer esta construção. Porque nós precisamos, é o bem-estar do nosso Estado. Então, é isso. Inicialmente, estamos aqui muito mais para ouvir. Eu que tenho aqui dois professores na minha frente, para me dar aula. Leleco e o meu querido professor Cleito. Então, hoje, o mais intuito é isso, viu, deputado? É ouvir e trazer subsídios para a melhoria dos textos que estão tramitando aqui na Assembleia e que possamos, em conjunto, fazer o crescimento desse projeto para a melhoria da qualidade dos próprios. Obrigado, deputada. Obrigada, deputado Zé Guilherme. O deputado Zé Guilherme, que é o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária aqui da Assembleia. Eu vou passar, então, as considerações dos nossos convidados. Eu passo primeiro para o Diego Severino Rossi, que é economista e coordenador técnico do Diese, que acompanhou, no caso aqui da Comissão de Educação, todo o debate. Desde a primeira audiência, nós já estamos na terceira. Então, eu passo para o Diego, para as suas considerações. Lembrando que a apresentação que ele fará estará disponível no site da Assembleia, só consultar esta audiência pública. Então, fica disponível para todo mundo que queira ter cópia. Diego, eu agradeço. Você vai, no final, ganhar um voto de congratulações pela presença na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós vamos criar esse instrumento, vou propor no regimento interno. Mas você está sempre presente, trazendo conteúdo. A Comissão de Educação tem tido esse esforço de debater conteúdo. E eu acho que isso é uma função importante que a gente faz em respeito à sociedade. A gente passa a palavra, então, para as suas considerações, trazendo o seu debate. Bom dia a todos. Agradecer mais uma vez o convite em nome da deputada, cumprimentar os demais deputados presentes, as pessoas presentes aqui, quem não está assistindo aí pelos canais da Assembleia. Como a deputada disse, esse debate que vem acontecendo no ICMS Educacional vem acontecendo já há um tempo. Mas é importante a gente lembrar que essa discussão teve início em 2020, quando foi promulgada a Emenda Constitucional 108, que lá ela teve a alteração da Constituição Federal, falando da alteração da distribuição dos recursos, da repartição dos recursos do ICMS para os municípios. E deu um prazo de dois anos para que os estados regulamentassem essas alterações legislativas. Que o prazo foi encerrado no dia 26 de agosto do ano passado. E, em seguida, no dia 25 de dezembro do mesmo ano, em 2020, foi promulgada a nova lei do Fundeb, que nela, dentro de vários critérios, tinha a questão de instituir umas condicionalidades para que os municípios recebessem uma das novas complementações que foram criadas junto na Emenda Constitucional, que é o VAAR, que é a Complementação por Resultado, e das cinco condicionalidades, quatro são de inteira responsabilidade dos próprios entes, e uma delas, que era o regime de colaboração Estado-Município, que era exclusiva dos governos estaduais. Então, o que acontece? Os municípios também têm as suas responsabilidades, só que uma não dependia dele, dependia do governo estadual, que é essa do regime de colaboração de estados e municípios. E, já em 2022, o próprio MEC publicou uma resolução instituindo os critérios de como seriam calculadas essas condicionalidades do VAAR, e deu um prazo até dia 15 de setembro daquele ano para que os municípios e estados encaminhassem as informações para o próprio MEC para poder verificar se quem estaria habilitado ou não a receber os recursos da complementação da União do VAAR. E aí, o que aconteceu? Depois, que muitos estados e municípios também não conseguiram encaminhar dentro do prazo, estavam com certa dificuldade, e depois foi promulgada uma nova portaria adiando esse prazo para o dia 15 de novembro. Só que, nesse meio termo, no dia 2 de agosto, foi apresentado aqui, no plenário da Assembleia, o projeto de lei 3903, fazendo essas alterações. Já no mês de novembro de 2022, foi realizada a primeira audiência pública referente a essa emenda constitucional, e, em seguida, no mês de dezembro, foi apresentado um novo projeto de lei, que é o 4.100, também tratando da questão relativa ao ICMS Educacional. E, no dia 29 de dezembro, veio a portaria do MEC, do Ministério da Economia, divulgando a lista dos entes habilitados à complementação do VAAR. Como ainda está em tramitação, nenhum município mineiro foi habilitado. Ou seja, nenhum dos 853 municípios mineiros estavam habilitados para participar do bolo da distribuição de R$ 1,7 bilhão da complementação do VAAR. Em maio deste ano, teve a segunda audiência pública tratando desse tema, mas, no caso, focando o impacto das perdas do ICMS para os municípios. No dia 8 de agosto, na terça-feira agora, foi aprovado o substitutivo ao projeto de lei. E, hoje, no dia 10 de agosto, estamos aqui, mais uma vez, tratando deste tema. O que a gente vai resgatar? Porque nem sempre todo mundo conseguiu acompanhar todas as discussões que foram feitas nas duas audiências anteriores. Eu vou resgatar um pouco do que foi dito, principalmente referente às minhas apresentações. Se o ICMS Educacional fosse aprovado em tempo hábil, o que a gente teria de realidade este ano? Dos 853 municípios, 303 estariam habilitados. Por que só isso? Porque os demais 550 municípios não cumpriram da parte dele uma das quatro condicionalidades que era de competência dos municípios. Ou seja, ou eles não tiveram participação mínima de 80% nos exames nacionais de proficiência, ou eles não estão alinhados com a BNCC, ou eles não têm a questão da gestão democrática nas escolas, que é a coisa que é responsabilidade dos municípios. Então, se tivesse sido aprovado, só 313 teriam direito a estar habilitado. No caso da redistribuição, no que foi proposto, inicialmente, era a redução de 75 para 65 do VAAR e 10% do ICMS Educacional, fazendo uma simulação à época, nesse cenário, o que a gente teria? Que o critério da educação teria, para o ano de 2017, de acordo com a previsão de arrecadação do governo do Estado, algo em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais a serem distribuídos entre os municípios. E o que isso aconteceria? Hoje, no critério que está sendo utilizado hoje, nem todos os municípios estão habilitados a receber parte dos 2% do critério da educação, como está hoje, estão só 637. E, com as novas metodologias, todos os estados, todos os municípios teriam direito a disputar essa parcela, a concorrer a essa parcela. O que acontece? Hoje, é 2%. Com um mínimo de 10%, o valor que hoje seria algo em torno de 200 milhões de reais que são distribuídos pelo critério da educação e passaria a 1 bilhão e 400. Então, o que acontece também que a gente tem que deixar claro? Porque a gente vê muita discussão, que é super válida, da questão dos percentuais que vão ser aprovados, que estão sendo discutidos aqui na Assembleia. Mas, a gente vê se diminui o VAF, alguns municípios vão perder. Mas, não necessariamente seria uma perda gigantesca, porque, por exemplo, o município de Belo Horizonte, hoje, que é o que tem a maior receita do VAF, do ICMS, ele não está habilitado para o critério da educação. Então, ele não concorre. No novo modelo, ele vai estar concorrendo. Ou seja, aquela perda que ele teria, entre aspas, do VAF, pode ser compensada pelo critério da educação. Lembrando que o recurso total não vai ser diminuído. O recurso total vai continuar o mesmo. A previsão de arrecadação de R$ 17 bilhões, a ser transferido aos municípios, de forma bruta, e esse é o valor previsto a ser distribuído. Não vai reduzir a distribuição dos recursos. O que vai ter uma alteração é a alocação dele na distribuição. Então, os municípios, com os piores indicadores educacionais, provavelmente, poderão receber menos. Mas, aqui no caso, todo mundo vai estar habilitado. Então, o que acontece? Então, esse critério, a educação, ele receberia algo em torno de R$ 1,4 bilhão e R$ 1,4 bilhões esse ano, que seriam disputados pelos outros, que seriam distribuídos entre os 853 municípios, e não apenas aos atuais 637 municípios. E, agora, com relação às propostas que estão tramitando na Casa, a gente faz um parâmetro geral sobre a questão das três propostas, que foi, inicialmente, o PL 3.903, que, no caso, ele propôs alterar seis dos 18 critérios de distribuição da cota municipal do ICMS, que hoje, em Minas Gerais, Minas Gerais, na legislação atual, é o estado em que tem o maior número de critérios de distribuição de ICMS, o que vem em segundo lugar, se não me engano, é o Paraná, que tem 11, e tem municípios com 8, 3, 4, enfim, mas essa é uma outra discussão. Então, ele está propondo alterar os percentuais de 6. Ele não está mexendo na estrutura, não está te retirando, nem está incluindo nenhum critério novo. E também propõe alterar a metodologia de cálculo do critério da educação. O PL 4.100, ele não propõe alterar a Lei Robinhood, que é onde estão os critérios. ele estava propondo criar uma legislação específica para regulamentar como será utilizada a metodologia de cálculo do critério da educação. Então, aí não estava interferindo na Lei Robinhood. Já o substitutivo número 1, que foi aprovado na terça-feira, ele propõe reduzir de 18 para 15 critérios de distribuição da Lei Robinhood, e retirando 5 critérios e acrescentando 2. O acrescentando 2 é porque ele está desmembrando o critério do meio ambiente em 3. Então, ao todo, teriam 15 critérios. Ainda assim, Minas Gerais continuará sendo, pela nossa proposta, o Estado com o maior número de critérios de distribuição do ICMS no Brasil. E também propõe uma nova metodologia de cálculo do critério da educação. Então, com relação aos percentuais da proposta do PL 3.903, a distribuição dos critérios que seriam alterados, que é o VAF, que diminuiria de 65 para 65, de 75 para 65, o critério da educação aumentando de 2 para 10 e aumentando o meio ponto percentual em quatro novos critérios, que é municípios de sede e estabelecimentos penitenciários, critérios pós-turismo e mínimo per capita. No caso do PL 4.100, como ele não altera os percentuais da lei Rob Wood, então, ele sendo aprovado da forma como ele estava sendo proposto, eles teriam três situações, que, para atender o mínimo de 10% do critério da educação, não alterando os demais critérios, o VAF ele variaria de 65 a 67%, o critério da educação de 10 a 12%. E os demais critérios continuariam inalterados. Já, aí eu não sei se vocês vão... Ah, não, sim, essas situações é porque o PL 4.100 ele não altera os percentuais da lei Rob Wood. Certo? Então, para ele se adequar, aprovado da forma como está proposto, indiretamente você alteraria o critério VAF, que são os dois critérios que estão na emenda constitucional. Então, se o critério VAF for 65%, automaticamente o critério da educação teria que ser 12%, já que não vai mexer nos demais critérios. A segunda situação seria o critério VAF ser 66% e o critério da educação 11% e a terceira situação 67% de VAF e 10% do critério da educação e não mexendo em nenhum dos outros critérios da lei Rob Wood. Estou mexendo só nesses dois critérios. Não, mas aí não tem mais como porque se não mexer nos demais, mantendo os demais critérios, só tem essas possíveis situações. Aí, no caso do substitutivo número 1, ele, os que estão aí de laranja, são os cinco critérios que foram excluídos da lei Rob Wood, que é a área geográfica, população, saúde, receita própria e mínimo per capita. O critério educação foi aumentado, assim como o critério ICMES solidário e foram criados esses dois novos critérios meio ambiente, que é o saneamento e mata seca, já que já existia um critério meio ambiente que foi desmembrado também em unidades de conservação. Então, alteraria muito pouco o VAF, reduzindo 0,82%, a redução dele, e aumentando os percentuais, o critério meio ambiente sendo desmembrado, continuando com o mesmo percentual de 1,1%, mas desmembrado em 3,5%, e algumas outras alterações. O ICMES solidário aumentando de 4,14% para 8,71%. Então, aqui, a gente tem essa discussão da alteração dos critérios na organização, não só apenas adequar o que está determinando a emenda constitucional 108. Com relação à metodologia do critério educação, por que a gente tem que falar um pouco sobre isso? Porque é importante a gente entender como é que vai ser calculado e distribuído esses recursos. Porque, se a gente não tem essa noção, a gente pode ser que fique obscuro, não seja uma distribuição mais democrática, mais justa para os municípios, que, obviamente, qualquer critério que a gente for utilizar, todos eles, sempre vai ter um que vai ser um pouco mais beneficiado, outro mesmo, mas a tentativa é fazer com que incentivar os municípios a investirem mais na educação, principalmente porque a gente tem pouquíssimos municípios mineiros que estão de acordo com o Plano Nacional Estadual de Educação relativo ao investimento na educação infantil, ao atendimento de 0 a 3 anos e 4 a 5 anos, são poucos os municípios, então, o foco do modelo que vai ser adotado é que tem que incentivar que os municípios façam isso e não beneficiar apenas os municípios que têm as melhores notas nas avaliações educacionais. Então, no caso do projeto de lei de 3.903, ele cria o índice de educação que tem aquele intuito que está escrito no próprio texto da emenda constitucional, só que não tem um detalhamento maior de como será calculado, quais são os parâmetros a serem utilizados. Já no PL 4.100, você tem a criação do índice mineiro de qualidade educacional, que traz um anexo com todo o detalhamento da metodologia, sabendo quais são os parâmetros a serem utilizados, como é que vai ser calculado, tudo isso está incluso no anexo do projeto de lei. Então, e no caso do substitutivo, também tem essa questão. Então, como não tem no projeto 3.903, não tem esse detalhamento, não tem como eu estar apresentando qualquer ideia que foi pensada por ele, o que vai ser utilizado ou não. No caso do projeto de lei 4.100, ele é dividido em duas óticas. É uma ótica que é focada nas escolas, dos investimentos das escolas, nos resultados das escolas e não no resultado global dos municípios. Por quê? Porque você tem que beneficiar também, verificar quais são as escolas que têm poucos investimentos, que os resultados não estão adequados, que estão em situações específicas, para poder realocar o recurso direcionando para essas escolas. E o peso do resultado das escolas, ele vem com maior peso total e tem a ótica dos municípios, que é os atendimentos de dois parâmetros do Plano Nacional de Educação, que é o atendimento de 25% dos alunos matriculados em tempo integral e a taxa de atendimento da creche para a escola. Então, no caso da ótica das escolas, você é subdividido com proeficiência. Aqui, é importante que os alunos sejam avaliados também, só que no caso aqui, não é só avaliação dos alunos. Você tem também a questão que o resultado é ponderado pela taxa de participação dos estudantes. O que seria isso? Você acaba diminuindo a prática que a gente sabe que acontece nas escolas de, no dia das avaliações, pedir para os alunos que têm as menores notas não irem fazer as avaliações para poder dar um resultado maior. E a gente sabe que isso acontece. Quando você coloca essa prática pesando a participação, por exemplo, uma escola que tinha a nota 100, mas mandou 50% dos alunos. Então, quando você pesa isso, mandou só os 50% dos melhores. O resultado dela vai ser 50, porque a participação foi 50. Agora, se você tem uma escola que a nota foi 50, mas mandou todo mundo, ela vai ter a mesma nota que fez essa prática. Então, você incentiva até a realidade das escolas, do aprendizado dos alunos quando você faz essa ponderação dessa questão da proeficiência. E não simplesmente pegar o resultado e falar se a escola está boa, outra está ruim e evitar essa prática. Na questão do esforço escolar, a gente tem questões relacionadas à direção da escola e não só a questão da escolaridade, da formação continuada do diretor de escola, mas também o vínculo do diretor, se ele é concursado, não é concursado, se ele é comissionado, se ele é indicado, como é a forma de eleição. todas as demandas da educação, previstas no plano nacional de educação, são abarcadas aí. A mesma coisa com os profissionais da educação, não é só saber quantos são os vínculos, é saber se o professor dá aula só em uma escola, dá aula em quantas escolas. Então, tem várias questões que também interferem no trabalho do professor e a grande maioria de todos esses indicadores já são calculados pelo INEP, pelo Instituto Nacional Anísio Teixeira. Então, basicamente, é pegar as informações já disponibilizadas e colocar na forma de cálculo e gerar o resultado. E tem também a questão da infraestrutura das escolas. O curso das escolas, o porquê que é incluído isso, aí é uma questão que esse curso das escolas que é uma metodologia que teria que ser desenvolvida para saber como é que vai fazer esse cálculo. Por quê? A gente, entendendo como que as escolas são financiadas, a gente consegue verificar se há uma desigualdade de distribuição dos recursos entre as escolas. Por que uma escola recebe mais recursos do que outras? Então, você também vai tentar, tendo esse critério, você consegue também equalizar essas desigualdades. E o fator socioeconômico que já é calculado pelo INEP através do INSE, que é o indicador socioeconômico dos alunos no Brasil inteiro, sendo divididos por estados e municípios. No caso do substitutivo número 1, pelo que deu para ler e fazer de terça-feira para cá, ele é muito parecido com a questão do projeto, do anexo do projeto de lei 4.100. Ele também vê a questão do índice de desempenho escolar e participação, que tem também a questão de avaliações externas. Lembrando que na proposta que está lá no 4.100, a avaliação externa a ser utilizada são os resultados do CIMAV e não os resultados do SAEB, ou seja, valorizando a avaliação externa já existente aqui no Estado de Minas Gerais. Não menos pesando a nacional, mas também valorizando a metodologia proposta do governo há bastante tempo. Então, elas vão ser, vai ter essas avaliações, só que a diferença aqui é que o peso das avaliações, dos resultados das avaliações nessa metodologia é de 50% do valor total. Na DEMAIS, os critérios são distribuídos basicamente quase que isonomicamente. Então, não há muita diferença entre os critérios dando peso praticamente igual a todos eles. Você também tem o índice de rendimento escolar, que aí também é apurado para a taxa de aprovação, abandono e adequação. O índice de atendimento educacional, que é apurado conforme a taxa de atendimento dos níveis de modalidade. Então, esse índice educacional é parecido com a ótica dos municípios no projeto 4.100 e o índice de gestão escolar, que está separado, também é muito parecido com o que está informado no critério de gestão escolar da 4.100. A diferença que eu consegui enxergar é que, aparentemente, o modelo do substitutivo número 1 foca no global do município. Ele não interfere, ele não avalia as escolas. Então, a proposta do substitutivo do projeto D4.100, ele também pode criar um indicador de políticas públicas. Porque aí já está montado, ele pode ser utilizado também para as escolas estaduais e verificar como que estão sendo esses investimentos nas escolas estaduais, apesar de não interferir no repasse do ICMS educacional, mas ele também pode ser utilizado como a proposta de avaliação de todas as escolas públicas em Minas Gerais. por essa diferença de foco. Então, para terminar, a gente tem aqui, a gente tem que focar tanto na Comissão de Educação, na Comissão de Fiscalização Financeira e para os deputados, a gente tem que focar que o método de cálculo para a distribuição desse critério de educação, ele tem que estar focado de verdade na melhoria dos investimentos nas escolas, nos municípios, e não só apenas na questão da meritocracia. Então, você tem em todos eles, você pode sim utilizar a meritocracia nos resultados da avaliação de profícias, mas ele não seja o único e o mais importante, que todos os investimentos da educação, de toda a teoria nessa área, a gente sabe que não é só o resultado de exame, de provas, é que define se a educação é de qualidade ou não, ela é consequência de vários outros investimentos que devem ser feitos na educação. Então, na minha avaliação, o que a gente poderia sugerir é que o foco fosse esse, e claramente que esse método de cálculo esteja claro, os parâmetros acertados estejam claros no corpo da lei, mesmo que seja no anexo da lei, para que todo mundo possa ter acesso a essa informação e também para que tenha o controle social e não só um instituto do governo do Estado que faça esse cálculo, que você pode, outros cientistas, outros estudiosos, pesquisadores, possam também utilizar essa metodologia para fazer e possivelmente identificar possíveis erros, porque a gente sabe que nenhuma metodologia é 100% perfeita. Então, eu agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado. Nós é que agradecemos sua presença, participação, lembrando que a apresentação fica disponível no site da Assembleia para todo mundo que quiser posteriormente acompanhar. Agradeço muito o estudo, porque nos orienta aqui nos debates da própria Assembleia. Na sequência agora, eu quero agradecer o Ozeias, o Ozeias é prefeito de Pompeu, já é a segunda vez aqui conosco, participando do mesmo tema do ICMS Educacional, aqui representando a Associação Mineira de Municípios. Então, eu te passo a palavra para que você traga suas considerações ao debate. Um bom dia a todos e todas. Estou aqui como representante dos 853 municípios mineiros, através da AMM. Eu sou professor, sou professor efetivo do Estado no conteúdo de química, já tive a oportunidade de dirigir uma escola com mais de 2 mil alunos durante 12 anos, e eu sei de todas as dificuldades, de todos os problemas pelas quais a educação passa. Durante a época, como professor e diretor, ainda no ensino médio, nós não tínhamos a merenda escolar, era somente para os alunos do ensino fundamental. E nós tínhamos ainda uma certa diferença, porque, no turno da manhã, nós tínhamos alunos do ensino fundamental e do ensino médio, como separar a merenda, você vai merendar e você não. Então, são inúmeras as dificuldades pelas quais os municípios e as escolas passam. E, durante esse ano, ainda mais frustrante, do ano passado, se nós tivéssemos a votação, a regularização através do projeto, os municípios poderiam estar em uma situação melhor. Só para a gente ter uma ideia, só fazendo, para nós compararmos, eu vou pegar só do município de Pompéu e isso a gente pode replicar para os demais municípios mineiros. Para esse ano, nós estamos, nós já fizemos uma projeção de uma queda nas receitas, pegando as três principais receitas, que é o FPM, o ICMS e o Fundeb, só em Pompéu, nós estamos com a queda de cerca de 20 milhões dessas três receitas. E fazendo aí, estratificando, só do Fundeb, nós teremos aí, se continuar do mesmo jeito, uma perda de quase seis milhões de reais. Então, esses recursos que os municípios não estão recebendo hoje, por falta dessa legislação, está fazendo muita diferença, muita. Inclusive, através de informações da AMM, nós já temos municípios que já estão parcelando a folha de pagamento. Então, olha a dificuldade, olha a responsabilidade que os nobres deputados têm com relação à aprovação e esperamos que o governo do Estado possa, a partir da apresentação do projeto, que isso possa ser colocado em prática o mais rápido possível. Porque, em relação a 2023, infelizmente, nós já perdemos. Mas, esperamos que, no próximo ano, que a gente consiga, que nós consigamos resolver essa situação para que nós não sejamos mais prejudicados ainda. enquanto representante dos municípios, enquanto representante da AMM, nós estamos aqui com alguns membros, o Dr. Tiago, assessor jurídico, a Angélica, a Alessandra, também a parte da comunicação, nós vamos levar todas as decisões aqui de hoje e tenham certeza que os municípios vão em busca, vão lutar para que isso seja aprovado e que, no próximo ano, a gente tenha mais um pouco de fôlego para vencer todas as dificuldades. Como eu disse, para esse ano, infelizmente, não tem como mais, não podemos deixar esse prazo passar. Então, nós pedimos encarecidamente a cada um dos deputados que possam ter um carinho especial e que nós possamos vencer essa batalha. Muito obrigado. nós que agradecemos. Muito obrigada pela sua presença e participação conosco. Na sequência, eu vou passar para a Ana Carolina, que é promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Internacional aos Promotores de Justiça da Defesa da Educação, também já uma parceira, esteve conosco em todo esse debate do ICMS Educacional. Então, quero te agradecer e te passar a palavra para as suas considerações. Bom dia, deputada, bom dia a todos. eu gostaria inicialmente de cumprimentar todas as pessoas presentes, na pessoa da presidente dessa sessão, dessa mesa. Queria agradecer o convite para mais uma vez estarmos aqui debatendo esse tema essencial para a gente promover e pensar em educação, a questão orçamentária é a base de tudo. Eu queria, inicialmente aqui, parabenizar pela apresentação, especialmente hoje, eu acho que deu um panorama importante dos projetos que estão em curso, trazendo comparativos e aprofundando o debate, colocando o debate num local que ele tem que estar, que é de conteúdo. Então, foi muito boa a apresentação, obrigada. Eu queria, daqui, já colocar, fazer um recorte do lugar de fala do Ministério Público, especificamente também, neste momento, a gente passa por um processo, parece que a gente está num looping, todos aqui, porque essa é a terceira audiência pública sobre o mesmo tema, mas o importante é que a gente não volta para o mesmo ponto, a gente caminha para a frente, então, isso é importante. O lugar, hoje, do Ministério Público, sempre, mas especificamente hoje, sempre, dentro da sua missão constitucional, de defesa do Estado democrático, da ordem jurídica e dos direitos fundamentais. Essa temática do ICMS Educação atinge todos esses princípios e direitos. Por quê? Quando a gente fala do ICMS Educação, a gente está falando na promoção e na identificação dos índices de melhoria de qualidades de educação como forma de premiação e estímulo. Então, esse fator, por si só, a não regulamentação, já gera uma violação do direito fundamental à educação. Porque o trabalho todo do Ministério Público é sempre buscar melhoria da educação nacional. Garantia de acesso para todos, garantia de permanência, que é um outro foco importantíssimo, e, num terceiro eixo, promoção da qualidade. Temos que também partir de uma outra violação, que é o descumprimento de um preceito constitucional. Isso já aconteceu, foi colocado na última audiência pública, o Ministério Público informou que tinha sido representado ao Procurador-Geral da República, ao PGR, pela inconstitucionalidade por omissão, e, em julho, agora, ele ingressou com a ação de inconstitucionalidade por omissão no Supremo Tribunal Federal. Então, acho que essa é uma informação relevante e atualiza esse cenário. em relação ao processo legislativo, agora, é importante pontuar que o Ministério Público não faz nenhum tipo de controle do processo legislativo de constitucionalidade. Então, a gente não vai analisar projetos de lei para avaliar se eles são constitucionais ou inconstitucionais. Isso, inclusive, é vedado. Faz parte da separação dos poderes, o respeito a esse debate interno. então, não cabe aqui, nessa fala do Ministério Público, avaliar, entrar realmente nos projetos e falar olha, isso aqui é constitucional, isso aqui não é. Isso, inclusive, é vedado constitucionalmente. Mas, fiquei muito satisfeita com a notícia inicial de que essa prioridade para que a votação ocorra em tempo hábil, para que o prejuízo não se estenda, está sendo colocada nessa Casa Legislativa. Acho que esse é o foco e o trabalho que o Cauê Duque tem feito, participando efetivamente dessas audiências. Nós temos um procedimento administrativo de acompanhamento dessa política pública realmente para que a gente trabalhe, não só na fiscalização, mas no fomento. Então, auxiliando. Então, com muita satisfação e acredito que a gente vá conseguir atingir essa meta de não arrastar esse prejuízo que é escalonado, ele aumenta. Então, não é só a repetição de um prejuízo, ele vai aumentando. E sair desse lugar de ser o único Estado da federação que não regulamentou o ICMS Educação. Então, agradeço a participação. O Ministério Público está sempre à disposição, não só para participar desse tema, mas dos demais temas em defesa da educação. E, o que for preciso, a gente vai sempre trabalhar para que a gente promova o acesso, a permanência e a qualidade de todos na educação. Obrigada. Muito obrigada. E passo... Pela hora, senhor presidente. Deputado Rodrigo, aqui. Ah, sim. Deputado Rodrigo, por favor. Presidente, obrigado pela oportunidade. Deputado Zé Guilherme, deputado professor Cleito, deputado Lohana, que saiu, mas que estava aqui. Eu até peço desculpa porque eu estou acompanhando uma outra audiência também, hoje um dia de muito trabalho aqui, e quero trazer aqui o meu compromisso com esse projeto. A gente tem acompanhado até pela CCJ, parabenizo, deputado Zé Guilherme, a deputada Beatriz, pela iniciativa. E eu creio que, com essa prioridade dada por essa Casa, através do nosso presidente, os projetos, eles se unificam dentro dessa conjuntura e tenho absoluta certeza que o debate, tanto na Comissão de Educação, quanto na Comissão de Fiscalização Financeira, ele vai contribuir para que o projeto seja aprimorado dentro desse conceito, porque, além da questão da regulamentação do ICMS da Educação, dos critérios utilizados para essa distribuição, nós também temos o remanejamento de todo esse processo das outras incidências, dos outros fatores de distribuição, que vai do VAF, que vai da parte da distribuição da Lei Robinhood, para que, efetivamente, isso aconteça. Então, nós tratamos da questão do critério de toda a forma de distribuição, ao mesmo tempo que também disciplinamos a questão da educação. Então, é uma grande responsabilidade de todos nós. E tenho partilhado com o professor Cleiton uma preocupação que eu tenho, embora a peça aprovada na Câmara dos Deputados da reforma tributária tenha preservado os 10% da educação, mas é uma pauta que nós também precisamos estar muito atentos, porque a mudança lá na reforma tributária afeta diretamente a nossa distribuição de ICMS e tira, principalmente, alguns critérios da Lei Robinhood, que acaba se colocando 85% como um critério de população, os 10% da educação preservados, uma ótima notícia, pelo menos nesse sentido, e 5% da cota mínima. No entanto, há toda uma segmentação de critérios que existem no Estado de Minas Gerais que vão automaticamente prosseguindo dessa maneira, a nossa lei praticamente é revogada em um momento futuro. Então, a preocupação que nós temos que acompanhar aqui na Casa, embora não tenhamos o voto e o protagonismo no Congresso, na Câmara e no Senado, mas é importante que acompanhemos também, porque isso repercute direto na nossa atuação aqui na Assembleia. Senhora Presidente, muito obrigado, e o nosso mandato também continua à disposição nesse tema do ICMS da Educação. Obrigada, deputado Rodrigo. Nós vamos à sequência na escuta dos nossos convidados e convidadas. Eu quero convidar agora a Clara Pinheiro, a Clara é assessora estratégica da Secretaria de Estado da Educação, aqui representando o secretário. Então, quero te passar a palavra para você trazer as suas contribuições à Secretaria de Educação. Obrigada. Obrigada, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de, mais uma vez, voltar a essa casa para discutir um tema tão importante, como a doutora Ana citou, já estivemos aqui outras vezes, e é um debate muito importante. O Diego contextualizou muito bem, também parabeniza a apresentação, mas com o destaque que a Emenda Constitucional nº 108 tornou permanente o Fundeb, que tinha vigência até 2020. Então, é um passo muito importante para a educação. Como ele falou, mas só destacando, a Emenda Constitucional traz duas inovações, uma delas é o ICMS Educação e a outra delas, a outra inovação é a complementação VAAR, às vezes a gente confunde ao longo do debate, então é importante destacar que são dois pontos diferentes, mas que têm ligação. O ICMS Educação, que é a pauta dos projetos de lei, também já foram muito bem explicados. no caso da complementação VAAR, ela tem cinco condicionalidades e uma delas é a aprovação do ICMS, como o Diego também trouxe. Os municípios precisam comprovar que estão habilitados nos outros critérios e a gente já tem a data para esse ano, que é 30 de setembro, foi publicada recentemente uma resolução do MEC no dia 27 ou 28 de julho, já estabelecendo essa data de inserção no sistema dessas outras condicionalidades. E, além das condicionalidades, existe uma segunda fase onde o próprio Ministério da Educação calcula se, de fato, houve melhora nos indicadores de aprendizagem, fluxo, evasão. Então, também tem essa outra etapa para que os municípios estejam aptos a receber. Quando eu estive aqui, eu trouxe as proposições da Secretaria de Educação em relação aos critérios, que eu vou retomar brevemente, que está, dialoga com o substitutivo número um. Então, as quatro dimensões estão alinhadas com o que a Secretaria propõe, que são aprendizagem, fluxo, cobertura e gestão escolar. No caso da aprendizagem, o resultado dos estudantes nas avaliações externas, considerando tanto a distribuição dos estudantes por nível de desempenho, quanto também a melhora de um ano para o outro, entendendo que essa variação, esse esforço dos municípios também é muito importante, considerando a taxa de participação, que é um fator de ponderação importante, justamente para que a gente veja a rede como um todo e não só os melhores estudantes façam as avaliações, e também ponderado pelo nível socioeconômico dos municípios, entendendo que os municípios que têm um nível socioeconômico menor e tiverem o mesmo esforço, o mesmo resultado de um outro que tem um nível socioeconômico maior, eles serão recompensados porque eles partem de uma situação pior. Em relação a fluxo, o indicador de rendimento traz a reprovação e o abandono no quinto ano do ensino fundamental e também a distorção e idade séria dos estudantes, então entendendo que os estudantes precisam ter uma trajetória regular no ensino. Em relação à cobertura e gestão escolar, a proposta desses dois eixos é que estejam alinhadas as metas do plano estadual de educação, tanto relacionadas à educação integral como à educação infantil, quanto outros indicadores de gestão escolar. Nós estamos aqui abertos ao debate, mais uma vez, a intenção de todos que essa lei seja aprovada e que faça, de fato, diferença para a educação do nosso Estado. Obrigada. Nós que agradecemos consultos, deputado professor Clayton, quer fazer uso da palavra? Sim? Com a palavra, deputado. Bom dia ainda, presidenta, deputada Beatriz Serqueira, cumprimentar a deputada Lohana, deputado Zé Guilherme, e parabenizá-lo por essa iniciativa que veio como proposta legislativa, lembrando, doutora, que é o único Estado da federação que até agora não regulamentou o ICMS e é o único Estado da federação onde a proposta não veio do governo, veio da iniciativa do deputado Zé Guilherme, depois vossa excelência também apresentou um projeto de lei da mesma natureza e aqui também cumprimentar o prefeito que representa a AMM, muito bom saber que nós temos um prefeito professor, um professor prefeito, parabenizar também em seu nome, doutora, o Ministério Público de Minas Gerais, que sempre tem sido parceiro nessa luta pela educação, mas, de forma muito especial, cumprimentar o Diego pela apresentação que foi feita aqui. Como disse a doutora, uma apresentação essencialmente técnica que elucida o quanto nós perdemos nesse ano, mas, ao mesmo tempo, nós vamos corrigir isso o mais breve possível, porque, como disse muito bem o deputado Zé Guilherme, é um compromisso do presidente da Casa. Mas, ao mesmo tempo, Diego, só complementando, porque, quando você traz essa questão dos critérios, eu estava tentando lembrar aqui dessa questão dos critérios, para que o recurso chegue nas escolas onde tem garantido um melhor desempenho educacional, o Estado onde nós temos o melhor exemplo, e eu acho que não é vergonha nenhuma, Minas Gerais, olhar para isso e fazer um famoso ctrl-c, ctrl-v, é o Estado do Ceará. O Estado do Ceará desenvolveu o que se chama de outputs, que é a medida dos indicadores através de um sistema informatizado, também dentro de uma regra que eu, antes dessa audiência, deputada Beatriz Cerqueira, comecei a estudar e analisar. O objetivo do ICMS da educação, e aqui nós temos outros ICMS por aí, o exemplo do ICMS da cultura, é promover a descentralização dos recursos. E essa descentralização do recurso, exatamente para potencializar e melhorar a qualidade do ensino das nossas escolas. O Ceará tem ali o que eles chamam de um índice de qualificação educacional com regras pré-estabelecidas, o que tem potencializado naquele Estado as escolas públicas, que hoje são um exemplo para todo o Brasil, haja vista Sobral, que tem os mesmos indicadores educacionais das nossas escolas públicas da Adsobral, com os indicadores da Finlândia, que é hoje um modelo exemplar. Ao mesmo tempo, por ser do Sul de Minas, deputado Zé Guilherme, ali a gente tem muitos alunos que vão concorrer nos vestibulares no interior de São Paulo. Um deles é o ITA, que ainda tem vestibular. E lá no Sul de Minas se brinca assim, Fernando, quer passar no ITA, mate um cearense. Tem até essa brincadeira. E nós estamos falando de alunos que vêm do Ceará de escolas públicas. E aí, então, nessa análise e dentro do que o Diego trouxe, deputada Beatriz Serqueira, lamentar o fato de que nós temos um governo muito mais preocupado com determinados projetos, que não deram certo em lugar nenhum. E trago aqui, por exemplo, a notícia de que chegou para esse deputado espero que não seja confirmado, Fernando, que se elabora um projeto de lei para a criação do voucher em Minas Gerais. Não é possível que isso vai acontecer. Não é possível que essa comissão de educação vai debater algo que está sendo implodido no mundo todo. A questão é que nós temos alguns meninos apaixonados por Milton Friedman dentro desse governo e acho que Milton Friedman é o grande papa da educação em toda a história. A Suécia fez uma reforma educacional em 92, implantaram o voucher e estão agora, desde 2015, implodindo essa questão. Na década de 80, o Chile implementou a ideia de voucher por conta, inclusive, dessa influência ultraliberal no governo Pinochet. Ano passado, eu tive a oportunidade de palestrar na Universidade do Chile e uma das discussões, doutora Nicole, doutora Nicole, quero cumprimentar aqui, deputada Beatriz Cerqueda, doutora Nicole é uma aluna do mestrado em Direito da PUC Minas e o objeto de pesquisa dela é exatamente o ICMS educacional, mas lá no Chile, doutora Nicole, se discutia o que o voucher fez como estrago na educação pública chilena. E aqui a gente escuta que o governo está muito mais preocupado em mandar uma lei de voucher do que propriamente de cuidar dessa questão do ICMS educacional que potencializa os indicadores que faz com que nós tenhamos a educação no seu devido lugar. E aí eu quero só dizer que continuarei aqui mesmo não sendo membro efetivo dessa comissão mais, mas sendo membro suplente que nós continuaremos o tanto pela educação pública de qualidade e o que for necessário para trazermos mais investimentos o que está muito mais provado Denise de quanto mais investimentos sobretudo em investimentos onde ele tem que ir que é no ser humano não adianta apenas reformar escolas comprar carteiras e deixar a carteira amontoada ali temos que focar na figura do ser humano do professor que é aquele que faz a diferença porque o que nós queremos deputada Beatriz Serqueira é que o aluno em Minas Gerais ele passe por uma boa aula de português para que nunca na sua vida ele venha dizer em rede nacional eu te ouvo muito bem o que nós queremos é que o aluno passe por uma boa aula de história para que ele não venha publicar nas suas redes sociais uma frase de Mussolini ou ao mesmo tempo que ele venha chamar os inconfidentes de criminosos que ele tenha uma boa aula de ciência uma boa aula de biologia para que ele não diga que o vírus precisa viajar mas que o vírus ele precisa ser implodido no nascedor que ele tenha uma boa aula de literatura para saber quem é Adélia Prado para que ele tenha uma boa aula de geografia para saber que nordestinos e nortistas fazem parte de uma mesma nação de um mesmo país é para isso que a gente luta para uma educação pública de qualidade obrigado Obrigada deputado professor Cleiton eu passo agora as considerações da deputada Lohana Bom dia novamente presidenta bom dia aos colegas achei muito importante a exposição e eu queria parabenizar o Diego por ter trazido de forma tão clara alguns pontos importantes sobre os PLs protocolados tanto 3.903 quanto 4.100 mas eu também gostaria de chamar a atenção para a fala do prefeito Oséias a gente tem vivido uma situação em que a cada fiscalização que nós fazemos em escolas estaduais quando tem oportunidade de conversar com as secretárias municipais de educação secretárias de prefeitos que apoiaram o governador Romeu Zema viu presidente essas secretárias trazem muita frustração ao dizer sobre a omissão do governador em regulamentar a questão do ICMS educacional a omissão que a gente não percebe em nenhum outro estado a omissão que faz com que a presidenta da comissão de educação deputada Beatriz deputado Zé Guilherme tenham que protocolar projetos apresentar projetos um alinhado com a perspectiva do governo outra não tão alinhada mas tem que apresentar projetos para poder corrigir uma omissão que prejudica frontalmente os nossos municípios vamos deixar isso muito claro e dizer com todas as palavras o governador Romeu Zema está tirando dinheiro de escola o governador Romeu Zema está tirando dinheiro da mão de diretor o governador Romeu Zema está prejudicando os alunos de Minas Gerais na melhoria da educação do nosso estado quando ele se omite e não regulamenta a questão do ICMS educacional precisar de Ministério Público Federal se envolver como o tempo noticiou precisar do Ministério Público a nível de estado se envolver precisar de Tribunal de Contas pressionar isso é uma vergonha fechar as portas para os municípios não receberem um dinheiro que vem do governo federal isso é coisa de estado que está falido presidente isso é coisa de estado que está precisando de aporte para poder investir de estado que quer vender estatal de estado que está pedindo um regime de recuperação fiscal que prejudica os servidores de estado que não paga o piso da educação de estado que fala de todas as formas e utiliza um cardápio de argumentos para falar que não tem dinheiro enquanto governador por uma decisão política e é preciso dizer isso uma decisão política decide que não vai mandar essa casa um projeto para regulamentar o ICMS educacional é importante dizer também que se a gente for seguir pelo caminho de aprovar qualquer um dos dois projetos eu tenho mais semelhanças e mais concordância com o projeto proposto pela deputada Beatriz especialmente pela metodologia de cálculo está mais clara já que eu acredito que deixar na mão da secretaria de estado de educação esse cálculo com termos e formas de calcular que não estão claras o suficiente para a gente Ana né é clara perdão apesar da clara ter trazido os quatro eixos não fica tão claro quanto está no anexo 1 do 4100 a gente entende que deixar na mão da secretaria de estado não é o melhor caminho mas é preciso dizer que um dos medos que me dá Beatriz e eu não sei se é o medo que te dá se é o medo que dá no Leleco se é o medo que dá no professor Cleiton nos outros colegas deputados é do governador tratar a questão do cálculo do ICMS educacional da forma que ele entende que o pacto federativo tem que tratar os nossos estados porque se ele entende que o pacto federativo não pode servir para cuidar mais dos estados que precisam mais sendo que é justamente para isso que a Constituição de 88 pensou no modelo de distribuição de impostos do nosso país se for para a gente tratar melhor as vaquinhas que produzem mais usando as palavras do governador e deixar de lado as vaquinhas que produzem menos usando as palavras do governador a gente entra no modo perpétuo e numa perspectiva de permanecer investindo mais onde as escolas já estão em municípios com melhor condição econômica onde os prefeitos fazem o trabalho do governador e ajudam as escolas seja com segurança seja pagando estagiário seja ajudando em outros aspectos e a gente vai fazer com que as nossas escolas que estão em dificuldades em regiões mais pobres e que tem mais dificuldades de manter esses alunos ali dentro continuem sendo prejudicadas se esse índice não tiver sendo calculado de forma a levar em conta com seriedade as desigualdades regionais a gente pode fechar os olhos por exemplo Clara para um aspecto que está acontecendo que é a evasão escolar que está sendo bancada pelo Trilhas do Futuro o Trilhas do Futuro está fagocitando a presença dos nossos alunos dentro do ensino médio de tempo integral porque não tem bolsa para o menino ficar no ensino médio de tempo integral o Trilhas do Futuro tem bolsa o Trilhas do Futuro tem alimentação o Trilhas do Futuro tem transporte o Trilhas do Futuro tem tudo para que o menino vai ficar na escola em ensino integral isso vai fazer com que a evasão aumente já está fazendo com que a evasão aumente aí um programa bancado pelo Estado para financiar pequenos empresários do setor da educação vai fazer com que o índice de algumas escolas caia e essas escolas vão receber menos dinheiro a gente não pode considerar que isso é aceitável em cenário nenhum porque é dinheiro público sendo utilizado para enfraquecer a educação pública e aí a gente vem com o cálculo do ICMS educacional prejudicando ainda mais escolas em regiões mais pobres prejudicando ainda mais alunos de regiões mais pobres onde os professores estão fazendo isso aqui na tal da busca para os meninos voltarem para a escola como é que chama mesmo? na tal da busca ativa para os meninos voltarem para a escola a busca ativa que é mandar o professor ficar ligando para pai e mãe é isso mandar o diretor ficar ligando para pai e mãe pescando o menino de volta para a escola enquanto o aluno prefere muito mais estar em outros caminhos onde ele recebe apoio e suporte inclusive financeiro para continuar estudando fazer um curso técnico enquanto ele está no ensino médio então a gente tem esses quatro índices na hora que você fala de fluxo me preocupa demais porque na hora eu lembrei dos meninos que estão largando o ensino médio em tempo integral e estão fazendo o ensino médio numa outra escola que é tempo parcial e fazendo o treino do futuro porque aí eles têm suporte financeiro e têm suporte para continuar a sua educação então eu entendo que essa casa precisa agir respeitando o pacto federativo a gente jura sobre a constituição quando a gente toma posse aqui e ignorando frontalmente a perspectiva do governador que é a perspectiva de cuidar melhor da vaca que produz mais e cuidar deixar um pouco de lado a vaca que produz menos no meu entendimento Zé Guilherme com todo respeito a sua pessoa se a gente deixa o cálculo para a Secretaria de Estado de Educação fazer especialmente considerando que um dos pontos de cálculo que a Clara trouxe para a gente leva em conta a evasão escolar e a gente tem motivos claros como esse do treino do futuro que eu trouxe para acreditar que o governador está trabalhando para tirar os meninos de dentro da escola trabalhando e financiando com dinheiro público para tirar os meninos de dentro da escola se a gente deixa esse cálculo ser feito pela Secretaria de Estado de Educação a gente está indo contra o pacto federativo a nível de Estado fazendo com que as regiões que mais precisam as cidades que mais precisam os diretores que mais estão trabalhando para contrapor essas desigualdades e dificuldades sejam deixados de lado eu acho que o Diego trouxe isso com muita clareza na apresentação dele ouvi o prefeito Oséias eu acho que dá muita clareza da urgência que os prefeitos e os secretários municipais de educação tem da regulamentação desse SMS educacional e eu fico pensando com que com que coragem o governador pode parecer presente que eu estou indo ali aqui em coisas que não tem nada a ver mas a senhora sabe que tem tudo a ver eu fico pensando com que coragem o governador vai pautar a partir do segundo semestre como pauta prioritária e os deputados da base vão defender a pauta das privatizações e o regime de recuperação fiscal falando que não tem dinheiro enquanto já fez Minas Gerais deixar de receber mais de 2 bilhões do governo federal só de SMS educacional que é um negócio pequeno e que ele já podia ter resolvido esse Estado está falido esse Estado não está falido esse Estado poderia estar pagando o piso esse Estado poderia estar diminuindo as desigualdades regionais e fortalecendo as nossas escolas mais pobres porque é para isso que a administração pública existe para cuidar dos mais vulneráveis para cuidar dos mais pobres é para isso que existe a política é para isso que existe a administração pública é para isso que existe a Constituição de 88 e a Constituição desse Estado então eu entendo que se a gente vai ficar no segundo semestre discutindo esse monte de pauta bomba que o governador quer que a gente escuta pautado num cenário em que Minas não tem dinheiro o mínimo que ele deveria ter era ter como prioridade a aprovação o envio por parte da Secretaria de Estado de Educação e do governo de Minas e a aprovação nessa casa de um projeto que regularmente o ICMS é educacional porque quem diz está precisando de dinheiro e está pronto para vender coisas que dão lucros bilionários como Semig Copasa Funed e todo o resto que ele quer vender não abre mão de recursos como ele está abrindo e prejudicando as nossas escolas então eu queria deixar a nossa concordância com o projeto 4.100 da deputada Beatriz Serqueira deixar muito claro que a gente precisa ter clareza no cálculo e não deixar isso amarrado com a Secretaria de Estado de Educação para que a gente não corra o risco de ter esse cálculo sendo feito por quem acha que quem está pior não precisa de mais socorro sendo que é justamente o contrário que a legislação desse país e desse Estado propõe para a gente obrigada presidenta obrigada deputada Lohana deputado Leleco com a palavra eu queria verificar se nas galerias os que estão nos acompanhando tem alguém que quer fazer o uso da palavra sobre o tema que nós estamos tratando do ICMS educacional porque se não depois da fala dos dois deputados eu vou dar encaminhamento e finalizar nossa audiência que acho que tem encaminhamentos aqui que podem ser dados já no curso aqui da tramitação do projeto então eu passo a palavra para o deputado Leleco enquanto isso se tiver alguma contribuição das pessoas que estão acompanhando a audiência só me passo o nome para eu chamar deputado Leleco primeiro quero agradecer vossa excelência que prontamente se colocou à disposição para compor o quórum da reunião de hoje para que nós pudéssemos votar o volume de requerimentos que nós votamos em que pese que esse volume de requerimentos é a vida cotidiana da comissão de educação ciência e tecnologia mas agradeço vossa excelência pela disponibilidade passo a palavra para suas considerações agradecer deputada Beatriz eu acho que não só quem acompanha mas a oportunidade que nós todos temos aqui de acompanhar as audiências da comissão de educação ciência e tecnologia diferente do que aconteceu nessa casa ontem eu utilizei a palavra nesse tom que estou solicitando ao presidente daquela comissão de saúde que pudesse na sensibilidade compreender duas palavrinhas audiência pública nós tivemos o absurdo da porta ser trancada ao público então não é a assembleia quem deve ser como um objeto que não tem nome não tem cor que não corre nem sangue quando a gente faz um pedido daquele e o presidente ignorou as diversas tentativas então uma audiência pública sem público já matou separou duas palavras que talvez fosse importante o presidente da comissão de saúde vir aqui aprender na comissão de educação aqui a gente une as palavras busca conceitos sentidos então parabenizar porque embora esses vidros aqui esses blindex que nos separam a audiência pública é feita com público com participação com fala e é isso que tem feito a comissão deputado José Guilherme aqui também outra coisa que a gente aprende que é bom juntos é que aqui há troca de saberes aqui tem quem tem doutorado mestrado mas há quem tem sensibilidade e sabedoria e a sabedoria ela é coisa que se troca não se privatiza e a comissão de educação oportuniza que essa troca de saberes aqui eu vi os dados do Diese tempo em que o Brasil está discutindo o nome do Márcio Postman que já tratou de dados importantes ele que teve a frente do IPEA e que agora com o nome dele colocado por IBGE gente nós estamos falando de institutos de lugares onde os saberes são traduzidos em linguagem técnica para poder produzir também decisões e conhecimento a partir daquilo que é eleito então parabenizar o Diese pelo estudo aqui promovido e lembrar que bom que os terraplanistas não dominam mais esse planeta desde a eleição também do Lula e aqui a gente ao ver deputado Zé Guilherme e deputada Beatriz os dois que em especial tratam do tema da distribuição do ICMS da educação eu li os dois projetos de lei e a sabedoria que estão ali colocadas nas linhas elas podem hoje ser socializadas e compartilhadas com o que fez a CUT e o CINDIUT porque esse tema dos dois projetos de lei ele foi debatido amplamente debatido e que pese um ano de atraso porque desde a regulamentação nós estamos com um ano de atraso para que com participação ampla e a partir do que fez dos aulões esse debate tem sido eu sentei na escada aqui comi marmitex junto com o pessoal para aprender um bocadinho então o que vem a casa nesse momento é uma convergência de propostas que nos foi apresentada aqui pelo DIESE que possibilita a gente ver esse ICMS da educação deputado Zé Guilherme deputada Beatriz eu estou fazendo aqui uma aproximação dialogal de resolver esse problema que o Estado não resolveu e quero dizer que não é vício de iniciativa mas quando o Estado se propõe dentro do prazo a regulamentar uma situação que por consulta pública audiência pública e participação se chegue a um denominador comum a um projeto de lei que atenda a aqueles que são servidores da educação servidoras a gente teria aqui então um propósito metodológico de chegar a uma proposta comum no que nós vemos aqui agora não é isto infelizmente a ausência do Estado em debate tão importante aí é que eu quero dar nome ao Estado não é subjetivo é o governo é o governo Zema Fernando tem uma dificuldade de compreender que o Estado gastou muito tempo com a ex-secretária que foi embora voltou para o Rio de Janeiro e o legado que deixou problemas gravíssimos que esta comissão hoje enfrenta e dialoga que importante a presença aqui do deputado Zé Guilherme da Secretaria de Estado da Educação para que a gente possa de fato agora dar ao Estado a solução o caminho para este que é um dos problemas e gargalos que a Secretaria de Estado da Educação vai ter que enfrentar portanto deputada Beatriz obrigado pela oportunidade do convite porque me oportunizou ler os projetos na sua justificativa do PL 4100 ali a gente consegue ter uma dimensão histórica da peleja da disputa que hoje eu não tenho dúvida tem lado é daqueles que estão propondo uma educação de qualidade e isto precisa de recurso para que isso seja transformado em política pública e que a gente consiga com isso deputada Beatriz reencantar uma geração inteira pela educação porque diante de tanto ataque que sofremos e que Zema está fazendo questão de continuar nós estamos vendo é um desencantamento pela educação então que seja justa a proposta aqui encaminhada e que o projeto de lei tenha com a sensibilidade do deputado Zé Guilherme esta importante adesão porque eu tenho certeza que isso promove justiça mesmo que um ano depois da regulamentação então obrigado por me permitir participar e vou continuar aqui e farei parte desta luta podem contar comigo muito obrigada deputado Leleco agora passo as considerações do deputado Zé Guilherme muito obrigado senhora presidenta muito feliz hoje deputado Leleco está participando aqui eu sou um legislador e aqui nós estamos fazendo isso vamos legislar nossa obrigação nosso trabalho e respeitando eu falo muito isso aqui é o parlamento a casa do parlamento do diálogo das ideias contrárias mas o mais importante é fazer o que nós estamos fazendo hoje sentarmos a mesa termos discernimento termos tranquilidade e enxergar o que é melhor para os nossos mineiros que estão do lado de fora esperando a nossa atuação esse projeto ele caminha e dois viés eu me aprofundei muito também nessas questões deputado Leleco eu sou casado pai de dois filhos avô de oito netos indo para o nono já meus filhos tem 35 e 40 anos já sou avô de oito netos então o seguinte eu sempre disse para eles sou casado com uma professora sala de aula 45 anos eu sempre eu e minha esposa sempre nós conversamos com os nossos filhos nós sempre reafirmamos para eles nós nunca nos preocupamos de deixar nada para eles na nossa construção de vida só um fator que nós sempre nos batemos e sempre dissemos para eles nós tínhamos que deixar para eles educação 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 faz o homem educação forma o trabalho e foi isso que nós fizemos e hoje ele segue a vida deles através da educação que nós preocupamos esse projeto ele de suma importância porque mexe no cerne dos mineiros eu até fiz algumas outras considerações também aprofundando mais e no desenrolar na conversa nós podemos apresentar e me aprofundei mais nos índices da educação também mas depois podemos falar sobre isso mas eu quero tocar num assunto aqui que esse projeto ICMS meu caro prefeito de Pompel vice-prefeito ele é muito mais do que está sendo colocado aqui ele não é só a educação que é o que nós temos que ter cuidado temos que ter o carinho de proteger principalmente deputada Lohana os menores municípios aqueles que mais precisam com certeza nós temos que fazer isso mas prefeito quando vai mudar é matemática se tira se tem 75 vai tirar 10 cai para 65 o município vai perder receita o seu município vai perder receita então é muito mais amplo e a gente tem que ter um cuidado muito grande nesse sentido de minimizar essas perdas para o município nós temos que ter o cuidado do município menor não ser penalizado em prol do município maior que tem uma condição boa então essa amplitude toda desse projeto é tomar também esse cuidado é tomar cuidado com a arrecadação do município e que a gente possa procurar fórmulas de minimizar essa perda porque vai impactar na vida do cidadão a educação nós temos que nos esmerar a educação está garantida ela terá o mínimo de 10% e aí a gente tem que debruçar sobre esses critérios de como que isso serão distribuídos mas nós temos que ter um olhar cuidadoso também sobre a outra ponta sobre na associação mineira dos municípios esse impacto que irá gerar então com muita tranquilidade com um olhar muito maior a gente está construindo tivemos uma reunião eu a deputada Beatriz Serqueiro nosso presidente Tadeu e vamos fazer isso que estamos fazendo aqui vamos construir vamos achar o melhor caminho para a educação do nosso estado de Minas Gerais e para os municípios de Minas Gerais também então com muita tranquilidade com muita alegria de estar participando aqui aberto para essa construção que está sendo colocada aqui na mesa capitaneado pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais ouvindo a todos tendo a sensibilidade de absorver tudo isso e o cuidado de cuidar também dos 853 municípios de Minas Gerais agradeço demais a oportunidade de estar aqui de participar ouvir atentamente uma explanação brilhante do IES com certeza concordo com o que foi dito ali tecnicamente muito bom é a verdade e é aqui vamos absorver e vamos produzir um texto melhor vamos construir uma coisa melhor para os nossos meninos obrigado presidente obrigado deputado eu não recebi nenhuma inscrição gente não vou fazer os encaminhamentos pode ser ouvindo aqui atentamente tentando construir um processo participativo que eu acho que essa é a nossa função enquanto poder legislativo é a terceira audiência essa audiência a gente já faz com os dois projetos e após já o parecer e o substitutivo aprovado na comissão de constituição e justiça eu acho que nós poderíamos pactuar um próximo encaminhamento é de que de forma institucional pelo menos a UNDIME associação mineira de municípios a secretaria de estado da educação e eu vou acrescentar o sindiute nos formalizassem contribuições a partir do substitutivo já votado porque eu acho deputado Zé Guilherme esse processo serão nas duas comissões educação depois fiscalização se nós gastarmos um tempinho e aí eu nem acho que a palavra no final é gastar se nós investirmos um tempo numa participação mais robusta a gente compartilha responsabilidades e o processo ele sai como um processo de todo mundo que pode contribuir então a minha sugestão é que na próxima oportunidade que a comissão de educação tenha coro a gente aprova essa diligência porque aí precisa ser regimental aprova essa diligência solicitando a essas instituições contribuição nós vamos formular melhor a contribuição para esse projeto de lei Carolina eu não coloquei o Ministério Público considerando a sua avaliação mas se você achar pertinente a gente também caminha pedido de sugestão opinião ao Ministério Público você acha? a gente acompanha estudo o projeto mas nós não manifestamos efetivamente nesse processo então ficaríamos inicialmente com as quatro entidades se nós pensarmos mais alguma entidade alguma instituição que seja importante contribuir no processo até a próxima reunião deliberativa a gente acrescenta e aí a gente faz essa diligência de modo que a gente investe esse tempo nas contribuições da sociedade e esse processo já vai contribuir eu imagino para as duas comissões tanto para a de educação quando chegar lá na comissão de fiscalização financeira e orçamentária esse processo participativo institucional ele já tenha sido feito o que não elimina qualquer outra iniciativa de participação protagonizada pela próxima comissão eu acho que é um encaminhamento que pode ser importante e aperfeiçoando então o parecer que sair aqui da comissão de educação ele sairá à luz não só desta audiência mas também das contribuições institucionais que virão dessas inicialmente quatro entidades e se necessário a gente acrescenta se os deputados não só o autor de um dos projetos os demais membros aqui da comissão de educação avaliarem nós acrescentamos na diligência mais entidades podemos ter esse encaminhamento eu acho que ele avança aí num processo de participação em relação ao projeto de lei tudo bem então eu posso te finalizar posso segurança alimentar agradeço cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as pessoas convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina antes de encerrar eu quero reforçar o convite inclusive a avaliação que o deputado Leleco fez da dificuldade de participação popular na audiência que aconteceu na comissão de saúde sobre a Funed nós tomamos a iniciativa requerimento já está aprovado e faremos no próximo dia 18 que é uma sexta-feira às 10 horas da manhã uma audiência pública sobre a Funed aqui na comissão de educação ciência e tecnologia então já reforço para que todas as pessoas possam se mobilizar participar a Funed é muito importante para todos nós mineiros e mineiras e portanto será um debate muito estratégico então sexta-feira dia 18 sem ser essa próxima às 10 horas da manhã e evidente o presidente da Funed será convidado e eu estou partindo o pressuposto de que assim como ele teve a disponibilidade para ir à comissão de saúde ele terá plena disponibilidade para estar conosco na comissão de educação ciência e tecnologia até porque essa data eu já o informei durante as atividades da comissão de saúde ao vivo então essa data já está combinada desde hoje é quinta desde a quarta-feira desde ontem tenho certeza que nós contaremos com a presença do presidente da Funed conosco e agora sim determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos um bom dia e aí Obrigado.